Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger. Bem, no episódio anterior eu zerei, acho que era o 5, se não me engano era o 5 sim. Mas enfim, o que eu tenho que fazer agora? Agora é o momento onde eu coleto a medalha do herói com o Tata, que o Tata achou isso por aí. E não apenas isso. Eu tenho que conseguir as peças da Massamuni. O que acontece? Já consegui uma parte da Massamuni quebrada, agora falta mais uma. Quem está aí? E bem, essa parte tá com esse rapaz aí. Rapaz traumatizado, virou sapo, o amigo morreu. Aí, no fim das contas, tá aqui. Um carro de espada quebrada. E bem, já tem o nome do meu que, ó. E pessoal, pô, mas como assim, o maluco daqui a 400 anos no futuro, porque tem o nome dele na espada, faz sentido. Aí o pessoal pensa, pô, deve ser o nome de família. Mas não, esse rapaz tem muita doideira por trás desse grandioso nome. Então agora eu tenho que ir em direção ao presente, né, pra poder, é... pra poder progredir com a história. Pronto, consegui chegar aqui, pela medida logo na direita, né. E bem, pô, o doido é porque eu fiz uma burrice, porque eu não salvei exatamente antes de fazer o outro final, o final anterior, então eu tive que meio que refazer. Só que aquilo, né, não é como se tomasse tanto tempo. Sem você ler diálogo, acelerando, e... e com os personagens mega fortes, cara, sei lá, tipo, 5 minutos e você faz uma dungeon inteira, vence 3 chefes, e... sei lá, mano. Mas não upa nenhum level, né. Raramente upa do nada. Isso aí nunca entende muito bem quando upa. Mas enfim, agora eu cheguei no último momento que dá pra eu progredir, que ainda assim eu vou ter a possibilidade de fazer o próximo final. Porque o que acontece? A partir do momento que eu entrar aqui na... na real não, né, tipo, eu posso entrar na pré-história pra conseguir a Dream Stone, que é o item que precisa pra poder, é... renovar a Massamuni, é... mas enfim, eu não posso ter a chave roubada, porque assim que eu tiver a chave roubada, já vai meio que contar com o outro final. Eu vou, como eu tô alternando entre equipes, agora a equipe vai ser com a Marley, com a Marley, mas sem a Luka. Então é isso aí, vamos entrar no balde, pra poder vencer... vai ser dois episódios seguidos vencendo, né. Eu nem... nem achei que... iria encaixar junto, mas... Não tem escapatória. Ah lá, é isso. Vou botar pra lutar... E o pessoal vai chegar e encontrar a carcaça morta do Lavos. Aquele buraco foi resultado dando que fingimos, isso não poderia ser o bastante para ter acabado com algo tão forte. Devemos entrar no seu interior e checar seu núcleo, isso aí já tá óbvio, né, galera. É isso, como eu salvei antes de entrar aqui, então eu já não vejo meio que necessidade de salvar de novo. Então vamos lá pra mais uma batalha com o nosso queridão. Essa vai totalizar a sexta batalha com ele, vão faltar mais seis. E esse deve ser Lavos. Impívio, tá. Todas essas fases a gente também que já sabe, né. Tá, vamos dar um acelerar no globo. Vamos lá, Luminair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora qual é a Eletro Putar que você vai fazer, né. É, eu não sei se vou mexer no equipamento do globo, mas... Vida de segue. Usa o gelo? Não, vou usar o acelerar no globo também, para o globo ficar happydex. Agora esse menino voa. E aquilo, né, também, a verdadeira utilidade da Marlin vai ser para ficar recuperando o MP do globo, né. Porque o globo, ele gasta MP numa velocidade absurda. Porque já tem pouco MP, né, na real. Ah, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, serviu para nada. Vamos lá. Oh caramba, ah tá, vai ficar usando isso, eu vou usar ações, que é bom que eu já dou uma utilidade para a nossa querida Mari. Eu vou usar ação, nós temos um jogo de guitarra para a nossa querida Maria. Eu vou usar a sua querida Maria. Eu vou usar a nossa querida Maria. Vou usar a sua querida Maria. Pô, na real esse golpe dele tá atirando bem pouco, né? Ah, eu nem posso usar, né? É, agora eu precisaria repor a... a outra espada de gel logo... Vamos a Super Ether, optar um pouco pra ele morrer? Quando eu falei ele morrer, não o Robo, eu tava esperando que... Nosso querido chefão ali possa morrer. Tá, usou o Reaver... Ah, vamos usar logo o Nelixir pra recuperar também logo o MP dele, o HP do Chrono... Vamos executar, não sei se espera aí... Eu acho que ele vai morrer no Eletrocutar. É, provavelmente. Aí, aprendi! Linha da vida! Nem lembro o que esse golpe faz. Isso é objetivo de Lavos e alguma coisa... Ah, gente, todos vocês já falaram essas frases feitas aí. Provavelmente vocês decoraram antes. Pra poder falar... Nossa, como eu sou... Ai! A minha intensa batalha do futuro. Eu já ouvi vocês falarem isso cinquenta vezes. O único que não fala nada aí é o Chrono. Glória a Deus! Porém... Eu gosto do Chrono Falante na versão fanmade. Não sei. Acelerar no jogo que é mais lento. Botei ele pra fazer isso? Ah tá, botei. Dá um soco neeeel! Alguém vai sofrer alguma coisa? O Robo dormiu. Ok. Opa! Que isso, meu amigo? Pra que essa brutalidade diminui a minha vida no meio? Vamos cuidar então de usar esse... Esse golpe. O que ele faz mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já reviveu? Caraca! Eu não vou conseguir fazer nada! Caraca! Vamos lá! Usou o Cura Laser! Eu vou! Usar a Lumider... E você? Bom, você tem que acelerar o Chrono. O Chrono tá muito lento ainda. Bom, você tem que acelerar o Chrono. O Chrono tá muito lento ainda. O Chrono. Será que eu não vou poder usar a habilidade com ele? Será que eu não vou poder usar a habilidade com ele? Ah, vou de usar a habilidade com ele. Então... O que é isso, cara? Ah... Todo mundo ficou de boa? Então tranquilo. Ele tá com a defesa ligada? Não sei... Usar o Choque do Roblo pra... servir como teste, né? Não sei... Restaurou a defesa, tá bom? Então você aproveita e usa o acelerador do Roblo porque ele tá com lentidão. Eu vou usar o Mega Anistim aqui agora que eu vi que tá todo mundo na merda, né? Ah, Educutar... Lumidais... Você fica esperando... E usa... Espada de Gelo 2... Assim que o Chrono... né? Voltar a poder atacar. Ah... É... Assim... De trio que eu fiz agora, eu acho que esse foi o pior trio. Ao menos é o que tá mais demorando, né? Não sei se foi por erro meu, ou se... Eu tô usando os quatro blocos... Reviveu já... Sacanagem... Desculpa... Vou continuar batendo nele. Tem alguém que saber. Bora, rapaz! Ao! Deveu um pesco-trato aleatório do nada! Será que esse soco vai matar? Matou! Ae! Mais um final alcançado! Essa galerinha da pesada! E aí, o que esse belíssimo final nos traz? Ok, musiquinha animada! Vamos passear de Epoch! Ah tá! Achei que não ia ter nada disso! Aí, chegou a rapaziada! Só brother! Amigo dos demônios! E aí, o que foi isso? Vai todo mundo junto! Todo mundo é amigo! Será que isso significa que... Por que eu derrotei o Labus antes... Antes do Magus invocar o Labus? Não! Acho que é meio doideira isso! Ah lá! A galera caçando os Reptites! Tudo como devia ser! Viu? Aí, o Kino não trai a gente! Ele não fica com ciúme! Então, ele nunca cola com os Reptites! E continua caçando ele! Mas foge da Aila! Que a Aila é pica! E o Marlos ali! Boladão! Sem utilidade na vida! O pessoal nem... Nem... Nem tem mais o que fazer, né? Ah, não! Ainda tem guerra, então! Uma coisa legal é que, tipo... Na Fanmade, que é o... Se não me engano, é Crimson Echoes? Ou alguma outra coisa? A Flames of Eternity? Eu não lembro qual dos dois é o nome! Mas... Eles meio que... Acontece uma situação que é como se a Massa Mundo tivesse sido removida da história! E isso faz com que a guerra, ao invés de durasse, sei lá, 5 anos, dure 20! E aí? O que mais tem pra... Apresentar pra gente? Ai, tá quente hoje, hein! Meu Deus do céu! É só isso! Ué! Não! Agora tem o robô correndo! Que isso, rapaz! A parede aí, cara! Tá maluco! Ah, tá! Foi isso! Então, esse aí era o final... Bonitinho! O que? O sexto final? Acho que é isso mesmo! Final número 7! É isso aí! Final número 7! Passado desconhecido! Claro! Subscrever! Com certeza! Fiquei com medo de uma parada que eu... Não sei! Será que eu pulei um final? Nossa! Se eu pulei um final, vai ficar muito bolado! 3, 4, 5, 6, 7... Ah, não! Tá certo! É isso! 6 finais liberados! Bem, vamos carregar o jogo! Outro momento aqui! Um minutinho! E é o momento onde eu vou estar indo pra pré-história! Pré-história é aqui? Não! É aqui! Exatamente! E é onde eu vou estar indo no próximo episódio! Então, até o próximo episódio! É! Nóis!